Nós pedimos desculpas, tivemos um pequeno problema aí com a matéria e a gente vai ver agora sobre os municipários de Porto Alegre que estão em campanha salarial e fizeram um ato público esta manhã em frente à Prefeitura. Eles querem reajuste de 20% nos salários, aumento no valor do vale alimentação, benefícios iguais para os aposentados e implantação de um plano de carreira com isonomia salarial. Também está entre os benefícios pedidos pelos funcionários públicos da capital uma lei que regule o grau de insalubridade dos profissionais da saúde e seu pagamento imediato. Até o final da manhã, a Prefeitura de Porto Alegre não se manifestou sobre o assunto. Depois de um atraso de quatro horas causado por problemas na instalação da rede elétrica devido à paralisação dos funcionários da CE, começou ontem a edição do número 234 da Feira do Peixe de Porto Alegre, em uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados, o consumidor vai encontrar variedade e preços mais em conta. Os consumidores podem escolher peixes em 65 bancas com pescado, peixes vivos e alimentação. Loreni comprou filé. Vou levar filé porque tem criança em casa, né? Tem que ser sem espinho. Além de comprar, César aproveita para passear. Só andar na feira já vale a pena. A Feira do Peixe de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, acontece das 8 da manhã às 10 da noite e na sexta-feira até o meio-dia. E por aqui, não faltam opções para um bom almoço ou jantar. Merluza, tainha e carpa podem ser compradas em torno de 15 reais o quilo, mas tem promoções e dá até para levar mais barato. Cada tipo de peixe tem um preço específico, né? Mas em torno de 20% é o preço a menor que é comercializado na feira do peixe, perante um comércio normal. A meta neste ano é superar as 305 toneladas de peixe comercializadas na feira do ano passado. Nós temos um projeto de piscicultura, nós estamos implantando este ano um equipamento novo para abrir novos tanques. A meta é nós atingirmos mais 50 propriedades rurais com o projeto de piscicultura, com o objetivo também de diversificar a produção na produção primária e aumentar a renda do produtor. Foram comercializados nos anos passados cerca de 50 toneladas de bolinha de peixe e de filé de peixe, junto à merenda escolar da rede municipal. No mercado público de Porto Alegre, o trabalho de 45 artesãos está exposto com preços acessíveis. A feira começou na segunda e vai até sábado. O consumidor encontrará artigos de utilidade doméstica, decoração, acessórios e bijuterias. Também peças criadas especialmente para a Páscoa. A feira de artesanato pode ser visitada entre 8 da manhã e 7 da noite. O governo do estado realiza mais uma edição do programa de interiorização do Executivo Estadual. As atividades acontecem nos municípios de São Leopoldo, Campo Bom e Parobé. Agora de manhã está ocorrendo a inauguração do São Leopoldo da fábrica da Hyundai Elevadores do Brasil. A repórter Lisiane Motini está em Campo Bom, tem mais informações. Boa tarde, Lisiane. Boa tarde, Marcelo. Exatamente, agora estou em Campo Bom. Mas, antes de chegar aqui, nós passamos em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, que já conta com mais uma empresa Hyundai Elevadores, coreana. A primeira fora da Coreia e da China. O governador Tarso Genro já assinou a licença de funcionamento e amanhã mesmo começa a produção. 900 elevadores já foram encomendados e serão fabricados aqui no estado. A empresa vai gerar 145 empregos diretos e 300 indiretos e teve investimento de 65 milhões de reais. Nós continuamos acompanhando o governador em toda essa empreitada. De Campo Bom, Lisiane Motini. Ok, obrigado, Lisiane. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no Jornal da TVS, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho